Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu pai E aí galerinha? E bom, como estamos na semana do dia dos pais A gente veio gravar um vídeo super divertido que é Roupas por telepática Será que nós temos telepática? O que vocês acham galerinha? Vocês acham que nós vamos acertar os looks? Eu acho que eu e meu pai vamos... Vamos andar bem. Que errar tudo? A gente tem telepatia Olha... A gente passa telepatia e a gente passa piolho mesmo Eu não tô piolho Eu não tô piolho, eu não tô piolho, eu não tô piolho Então passa telepatia Passa telepatia junto com a surpresa lá Piolinho Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Esse mês de agosto vai ter vídeo todos os dias E vai ter alguns vídeos especiais com o papai Em especial da semana do dia dos pais Então galerinha, não se esqueça 8 horas da noite Pode correr aqui pro canal da Duda Que sempre vai ter um vídeo mais legal que o outro, né Dudinha? Sim! Então agora eu vou explicar pra vocês como é o desafio O desafio é de roupas por telepatia Bom, meu pai é homem, eu sou menina, meu pai é adulto, eu sou criança A gente não tem roupas iguais, mas tem as cores iguais Então, a gente vai acertar quando for cinza e cinza Branco com branco Verde água com verde água Preto com preto Amarelo com amarelo Vermelho com vermelho Então galerinha, não importa se o da Duda tem uma estampa e o do papai não tem O que vai valer vai ser a cor Se ele sai com roupa branca e a Duda com branco, ok, eles acertaram Se ele sai com a blusa vermelha e a Duda com a blusa preta, eles erraram Tá bom? Tá bom E o short também vai ter a mesma coisa Agora vamos a mostrar os shorts e as bermudas Bom, primeiro essa jeans escura Tem que fazer par com essa aqui Sim São bem parecidas as cores É, dá pra lembrar É Hum, quase que cai Qual é a próxima? Essa branquinha, olha Diz claro É, diz claro É mais branquinho, mas tudo bem E diz claro também do papai Sim, são essas duas A manchadinha A manchadinha A manchadinha da Duda E essa é a manchada do papai Então essa aí é o que tem a cor um pouquinho diferente Mas tá vendo? É que tem manchado dos dois Sim, e o meu é rasgadinho Ah, eu rasgo aqui também, peraí E um short de moletom que a Duda tem e o papai também tem cinza Tá vendo? Só que do papai é bermuda e da Duda é shortinho O tamanho, nem compara, né? É Então galerinha, é esse os looks que eles vão ter que montar por telepatia Esse é o desafio Será que a Duda e o papai tem telepatia? Não Tem sim, filha Só que a nossa telepatia é inversa Então vamos lá, vamos começar Papai vai para um quarto Não, a Duda vai para o quarto e o papai vai para o banheiro que fica o em frente do outro Então vai Quando eles estiverem prontos eles me dão o ok e saem os dois para a gente ver se eles têm telepatia Então vamos levar a roupa cada um para o seu lugar, tá bom? Tá Então vamos lá Então vamos para o primeiro look Boa sorte, Duda Boa sorte, papai Vamos fazer telepatia Pega aí para que eu dê esse passo Agora vai Tchau, papai Boa sorte Será que eles vão ter telepatia, galerinha? Mamãe Oi Vem cá Galerinha, eu chamei vocês aqui porque eu estou indo desses dois looks Esse que é o look 1 Eu não vou falar o que é, né? Isso E esse que é o look 2 Qual vocês acham que o papai vai usar primeiro? Ai, não sei, Duda Tenta aí a sua telepatia com seu pai E vê o que você acha que... Hoje, gente, meu pai não tem telepatia nenhuma Você vai ter telepatia nenhuma? Não, não tem nenhuma telepatia, gente Então vai lá Vê aí Não sei Acho que para começar eu vou usar esse aqui Tá bom, então se arruma aí que a gente está te esperando, tá? Tá bom Ô Duda Oi Fica falando a cor que você vai colocar só no seu pensamento Para eu poder captar Tá 1 2 2 3 1 2 3 Ah Cadê? Cara Cara Bora ver de água Ih, vocês tem telepatia porque ela chamou a galerinha Ela separou esse kit mesmo Eu separei, olha aqui Olha aqui Olha aqui Você tem que pensar num só, cara Você pensou em dois? Não Ela separou esse kit Eu separei dois Esse aqui que eu estou Pensei nessa roupa aqui porque eu sempre vejo meu pai com a bermuda Olha, a Duda usou a bermuda escura com a blusa preta Tenta achar que eu vou usar não Pensa que você vai usar Porque eu acho a sua, vai na telepatia O papai usou a blusa verde com a bermuda É Aquela bermuda mais forte É E vocês viram? Não, a bermuda manchada É E vocês viram? Eu e a porradinha É Caralba, a gente acerta muito Cê tá com um pouco de sintonia Hã? Cê já colocou a Duda? Não Tô pensando Então coloca filha, mas eu já troquei duas vezes Então tá Eu acho que a telepatia entre eles não tá boa não, né? Vamos acertar essa Tem que eu mostrar que tem telepatia Então coloca essa roupa Pera Ó, foi? Foi Então mudou três, hein? Tá Um Dois Três Deu certo! A bermuda tá certa? Tá Aê Telepatia Caramba, viu? Até que ficou muito bonitinho Podemos sair assim, qualquer dia desses O que que cê acha? Dia dos pais Fechou Não é que vocês têm um pouquinho de telepatia? O primeiro a gente errou por pouco Não, a gente errou muito a primeira, né? É, errou totalmente Por pouco a gente escolheu o look Não, ela chegou a escolher o look Ela escolheu o look, mas errou completamente Ah, mas tem uma conexão aí, ó Aí agora a gente, caramba, a gente setou a bermuda e a camisa Então vamos lá pro terceiro e último look? Sim Não, vamos pro terceiro e ainda tem um, vamos botar o quarto Primeiro sem telepatia, segundo com telepatia Então um a um, né? Então vamos lá Ô pai Pensa 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 bem Ô, fecha essas portas Mãe Oi Esse vai combinar? Combinou ou não? Sim, mas não sei, você que sabe Sei lá Não, combinar combinou, mas você acha que seu pai usaria isso? Ele falou no look que eu usaria O look que você usaria? Então tá Pensa alto, Duda Aaaaaaah Não sei, se eu troco ou não troco Troca Troca não, troca não, vai acreditar Põe a cabeça aí na porta pra passar telepatia pro seu pai Ó, a porta tá fechada, galerinha, vai lá Ó pai, ela tá passando pra você Telepatia? Sabia que tinha que ter colocado olho mágico nesse banheiro Quando tiver pronto pai, você avisa Eu também Tá? Então vamos lá, pode contar o três? Pode Um Dois Ó, mas os dois saem direto pra fora, hein? Não, agora vai ser diferente Dudinha, sai Fica aqui na frente Não, aqui ó, nesse canto aqui pro seu pai não te enxergar Não, vem pra cá que você aparece Aí Pai, sai Duda, olha pra mim Olha pra mim Ah O short a gente vai acertar de novo A cor do short Pelo menos acertamos a cor do short Caramba, filha E ainda pensei na camisa vermelha, cara Duda, você nunca usa esse short cinza, você sempre usa com a blusa cinza. Eu falei, se eles colocarem, ele e o papai sabem que ela sempre usa com a blusa cinza. Pai, último look, bem telepatia. Vamos lá, segura aqui pra gente passar telepatia. Ah, agora vai, hein? Foi! Cadê aí, Duda? Bora! Galerinha, ai, pati um condomelo. Galerinha, eu vou trollar o meu pai. Eu pus esse vestido, olha. Que, claro, gente, o homem não usa vestido, só menina. Então, aí a gente vai errar totalmente a telepatia. Eu vou falar, ó pai, cadê a nossa telepatia que a gente combinou, hein? E eu vou passar toda a telepatia pra ele agora. Será que vai acertar? Não sei. Duda, você tá pensando? Eu tô! Telepatia! Ó, pensa bem então, hein? Tá! Tá pronto? Fala! Tá pronto? Tô pronto! Então, quando eu contar já... Não, vai ser igual ao último agora. Duda, vem... Vem pra cá, já que você tá pronta. Fica aí no cantinho, de olhos fechados, pra você não ver seu pai. Pai, tá pronto? Tô pronto! Então, um, dois, três e... Já! Pode abrir? Pode. Não, deixa seu pai vir. Já! Pode abrir o olho? Não. Pode abrir? Pode. Muita telepatia. Eu acho que eu vou estrolar o outro, foi? Não, muita telepatia. Você quis me enganar. Você quis me enganar. Mas olha aí. Acertamos. Mãe, mãe! Muita telepatia. Eu acho que vocês fecharam com a chave de ouro. A telepatia de vocês é perfeita. Meu Deus do céu! Galerinha, essa é uma brincadeira de dia dos pais. Vale tudo. Vale! O importante é a gente ser feliz. Então, feliz dia dos pais, pra todos os pais. Feliz dia dos pais. Que brinquem com seus filhos. Né? Sim! Yes! Pera aí, deixa o papai desfilar a Duda? Não, para! Papai! Galerinha! Eu vou desfilar! Galerinha, põe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do look do papai. Vem, vem! Deixa eu ficar desfilar de vestido. Vai, pai! Olha a minha pernuda descendo aqui. Que coisa linda! Vai, pai! Desfila! Vai, pai! Não, pai! Vem sim! Não, pai! Você tem que vir lá do quarto da Duda. Desfila! Não que tenha algum problema, mas não tem nada a ver. Vai lá, pai! Vem! 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 Ai! Te amo, coisa linda! Então, valeu, galerinha! Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau! Ah! Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa da inscrição do vídeo. Um super beijo e mais detalhes com vocês, tchau! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos. Comenta aí embaixo se vocês gostaram do look do pai. Maravilhoso, né, gente? Tá por 49,99 reais. Quem quiser comprar nas lojas da Duda. Galerinha, vocês acharam que eu e papai temos telepatia? Eu acho que eu e papai não temos telepatia. Não temos? A gente acertou o vestido! Caramba! Você quer mais telepatia do que essa? Galerinha, agora vamos dizer a verdade. O vestido no final foi combinado só pra ficar engraçado pra vocês, né? Ai, gente, mas... Só pra gente se divertir. Só pra gente se divertir e o papai, olha... Isso foi de verdade. O papai merece 20 mil likes porque o papai topou em colocar um vestido pra vir brincar aqui com a gente. Então o papai merece muitos e muitos e muitos likes. O pai! E, galerinha, não se esqueça que amanhã tem vídeo 8 horas da noite e em alguns dias vai ter vídeos especiais com o papai. Um dia especial dia dos pais. Um dia de semana é o dia dos pais. Sim! E vai vir mais trollagens? Sim! E vai vir mais vestidos? Sim! Não, mas vestidos já chega. Então, galerinha, chama seu pai aí e brinca um pouco com ele. Bota o vestido no seu pai. Será que você e seu pai também tem telepatia? Será que ele topa? E aí, chama o papai agora e tenta fazer uma telepatia com o papai. Será que vai dar certo? Sim! Se der certo, coloca aqui nos comentários pra gente saber, hein? Isso mesmo! A Duda e o papai tem telepatia porque eles conseguiram acertar um look inteiro. Um telinho! E esse não foi combinado, só o vestido. Foi combinado e o vestido foi combinado. Até porque eu não costumo usar ele no dia de semana. Tchau! Tchau! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!